Bom galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui nós estamos com a ix35, carro aí da Hyundai, carro muito top, a ix35 é do ano 2016, aqui nós vamos estar conferindo o sistema de freio, as 4 rodas já estão fora, esse carro está com freio de estacionamento, para quem não sabe, ele não tem lavanca, ele tem freio pedal ali, então você aciona o pedal, ele vai travar as rodas, você pisa novamente, ele solta as rodas, aqui é um sistema conjugado, por dentro é lona e por fora é partilha, então quando você pisa no freio, o fluido é direcionado aqui e faz o travamento das partilhas, quando você aciona o freio de estacionamento, ele trava somente o disco, porque aqui dentro tem a sapata, como nos outros carros normais tem. O que nós vamos estar fazendo nesse carro? Esse carro está com o freio de estacionamento alto, então nós vamos estar fazendo a regulagem do mesmo, para fazer a regulagem dele, bem simples, a gente vai sacar essa tampinha de borracha que tem aqui e a gente vai ter acesso, quer ver? A gente tirando aqui, a gente vai ter acesso ali dentro, acho que ela é aqui embaixo, acho que ela é igual a do Sonata, está vendo? Ali a gente tem aquela regulagem ali, a gente faz o ajuste da lona, para poder travar melhor. Nesse caso aqui, essa lona para gastar, ela demora muito, por quê? Porque esse sistema aqui, ele é somente para travamento de estacionamento, diferentemente da partilha, no caso a partilha aqui, ela já está gasta, a de dentro ela já está mais ou menos, mas a de fora ela já está no seu limite, já está bem fina, está começando a fazer barulho já. Então vamos estar fazendo isso também, juntamente, vamos estar fazendo a substituição das beletas dianteiras, beleta está com barulho, está batendo as duas beletas, nós vamos estar substituindo elas, os dois lados, olha o barulho que está fazendo. Não sei se no vídeo vai dar para pegar, mas as duas beletas estão bem gastas, vamos também fazer a substituição do fluido de freio, juntamente com a partilha traseira, a dianteira não tem problema, elas estão relativamente boas, então não precisa trocar as partilhas dianteiras. Bom galera, essa peça aqui é a bieleta, para quem não conhece, essa aqui é a bieleta da suspensão, vamos lá, o que está acontecendo com essa joinha aqui? Olha a folga que ela está, os carros estão batendo a suspensão, e aqui eu vou mostrar para vocês simulando o carro andando, eu soltei a parte de cima dela, para vocês verem o barulho que ela faz. Você andando com o carro, ele faz esse barulho, ó, batendo. Então, muitas das vezes o povo condena, e não sei se dá para poder ver no vídeo a folga, muitas das vezes as pessoas condenam o amortecedor, condenam várias coisas, e o problema muitas das vezes é somente a bieleta com a bucha da barra. Essa bucha da barra aqui, ela está até boa, mas essa bieleta aqui, ela já está, já, com desgaste, aí ela fica batendo, dá essa folga. Não sei se no vídeo está dando para pegar, mas a folga que está aqui, é muito grande, isso confunde muito na hora do diagnóstico. Então o carro chegou batendo a suspensão na oficina, né, o carro aí do cliente está batendo a suspensão, Então, se tiver bieleta, pode conferir bieleta, e depois condena as outras coisas. Isso aqui engana demais, é barulho, beleza? Então, mais uma dica aí, mecânica na prática. Então galera, fazendo a substituição aqui das partilhas traseiras do ix35 Hyundai, e fazendo a regulagem do freio traseiro também. Partilha e freio traseiro são separados, freio de estacionamento.